Fala aí, galera! Bem-vindos mais uma vez ao canal 3K. Tem um monte de arrombada aqui comigo hoje. Eu tenho que aproveitar, né, mané? Porque, assim, hoje eu vou a forra, tá ligado? Gabuno fala que joga pra caralho aí, GTA... Não, sou bruto, jogador de videogame, hardcore, o caralho. Vamos ver. Só fala, Igor. Então tá bom. Só fala. Eu só falo, gente. Vamos lá. Eu vou comer cu aqui hoje. Bata aí, prosseguir com partida, vai. Nunca joguei, mas vou te ganhar. Cara, não, é só apertar o bola. Bola? Você já sabia disso aí. Óbvio que já, né? Fechar, beleza. Óbvio que é prosseguir pra partida. Tu colocou ali o outro aí, sacanagem. Sim, vem a configuração, vê se tá de acordo com o que eu jogo. Aham. Tá, mas de acordo com o que tu joga? Por que que só tem dois caralhos na tua casa? Ah, o terceiro tá caído aqui, ó. Tá murcha. Ou eu, depois da cirurgia. Vou deixar você escolher a fase. Você quer qual? A do meio. Tá, então... Deve ser essa aqui, né? Tá. Tá, então tá bem. Vou te arrebentar. Vai com o mais forte aí, que tu conseguir. O mais forte eu conseguir? Tá. Vai. Essa daqui, ó, é pra tontear tua cabeça, tá ligado? Que ela é toda gostosa. Gostei. E é pra tu ficar com... Caralho! Eu gostei dessa mina também aqui, ó. Fortinha, maneiro. Entendi. Tu gosta assim, do abdômen assim, bem definido e tal? Bem definido. Quadradinho. Entendi. Não gosta assim, mas cavala. Cavala? Aperta aí essa porra aí, filha da porra. Já não comprei mesmo? Mas a minha é gatinha também. É, mas a minha é brasileira, né, viado? Tem mais porra. Porra. E tá escrito ali na casa. Bonita. Ah, tá. Maneiro. E aí? Acho que você já tá tonteado, né? Tô de boa, não. Então tá bom. Caralho, maromba essa. Essa daí é maromba pra caralho. E olha a roupinha que ela luta. Não que é outra lute em roupa muito... Né? Nossa! Vai, vai. Roça aí. Roça aí, roça aí, roça aí. Roça aí. Nossa, eu tô te humilhando. Tá mesmo, maneiro. Caralho. Nossa. Uma chave de buceta aí, hein? Para, para. Então acho que vai... Pera. Ih, maneiro. Bolou, hein? Bolou? Tá, deixa. Tô tonto, pera. Pera, pera. Por que tu fiquei tonto? Ah, mano. Por que tu pôr o gol boi ladrão, cara? Já tomou um soco no pau do nariz? É. Já tomou? Já tomou? Já tomou um cotoveladão assim, ó. Bem no queixo? Eu tava na costa há pouco tempo. Tomou, né? Eu tomei alguns no braço também. Vários, né? Ardei um pouco até. É, tá levemente queimando aqui. Ah, mano. Ah. Pô, cara, para de tomar isso aí, mano. Ó, ó. Isso aqui eu fiz. Como é que... Vai bolar, vai bolar. Como é que protege? A chave de buceta? Beleza. Bolou, cara? Caralho, roçando, cara. Excelente. Só ganha roçando. Eu acho que não morre, não. Eu acho que não morre, não. Morreu? Morreu. Que pena. Não, sai que agora eu vou ensinar o meu jogo desenvolvimento aqui. Por mim mesmo? Hoje eu vou a forra, gente. Hoje eu tô comendo popote, tá ligado? Que é um jogo, eu vou te ensinar, Igor. É um jogo um pouco defensivo. É um estilo um pouco retranquero. Entendi. Uma coisa assim que não tá muito bem prevista nas maneiras... Não, não tem no meta. Tradicionais de se jogar. Entendi, não tem no meta. Tá. E você, Bruno? Tá tudo bem com você? Tá tudo bem. E você, cara? Não, comigo tá tudo bem, cara. Você sabe que você vai voltar aqui... Não, você botou... Ah, tá. Você sabe que você vai apanhar um pouco, né? Tá ligado. Não, o Bruno joga muito. Primeiro eu vou deixar tudo bem. Porra, eu vou jogar aqui com a Laura, que bapos que é porra. Então eu vou jogar com o americano... Não, eu vou jogar com o americano mal, olha aí. É só eu chegar perto e me esconder. Olha a cara de mal. Mentira que eu te enganei, eu vou de japonês. Caralho, ele tá no cabelo dele. Moleque, olha a forma de pizza que vem na cabeça dele. Olha lá. Caralho. Então, olha lá. Olha lá. Raiban de bandido, ó. Segura a piroca. Ih, assim tá maneiro. Street Fighter Alpha 2. Então vai. É aquele ali do meio. É o médio. É aquele lá do outro. Eu preciso do médio. É o outro. Tá bom. Nossa. Cara, como se você é mongol assim mesmo ou tu fez curso? Eu preciso do botão médio. Pera aí. Defende aí que eu vou ver aqui qual botão... Não. Deve ser o bolo e o... Calma cá. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, esse aqui faz isso. Esse aqui dá o adume. Esse aqui dá o adume. E esse aqui dá o outro. Ó, FIA! Porra, tu quer mandar o... Alec funde? Toma. E agora? E agora? Ah! Não! Que isso! Tava defendendo! 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 Vem! Que isso! Agora eu fico embolado! Porra! Eu sou pica nesse jogo! Ó meu estilo defensivo aqui, ó! Galera! Pega em cima e pega embaixo! É, moleque! Essa porra aqui é igual a dança do diabo! Como é que essa pega? É igual a dança do diabo! Arrelaçado! Aí, ó! Toma aí um forte! Toma aí um forte! Toma aí um forte! Tava fazendo esse tipo de coisa! Defende, cara! Pera aí que eu sou defensivo! Caralho! Olha essas bandinhas! Aqui é bodybuilder! Porra! Tô ligado! Mentira! Como é que isso dá dois tempos, cara? Não! Não corre pra mim não! Vem! 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 Eu também errei! Porra! Aí! Dois hits! Mandei um combo! Que isso! Ah! Ele esquifa! Vai! Deixa eu chegar! Porra! Vai! Ué! Tem que dar dois vezes! Tem que dar dois vezes nesse caso! Mas ele dá tipo um country! Não! Ele defende ali, mané! Caralho! Tomou um na costela! Aqui ó! Pum! Pfff! Desculpe! Pum! Porra! Caralho! Lia essa jogada! Lia essa jogada! Lia essa jogada! Vou deixar você bater, vai! Não! Aí não! Não! Deixa eu bater, porra! O que que o meio trigger faz? Triga o quê? Opa! O meu ativou! Opa! Delícia! Não! Não! Pera aí! Será que tomou? Não! Não! Tá com a presença! Não, perdi! Ah, perdeu! Caralho! Tu toma no cu de lado! O Bruno vem na certeza! Eu pra caralho! Como é que bate? É só apertar aquilo ali que ele bate! É esse aqui! E como é que anda? É esse aqui! Eu vou te ensinar! É esse aqui! Esse botão aqui você aperta! E um pigmail dentro do controle vai apertar para você! É! Tá ligado! Caralho! E o pigmail não desse tamanho não cara! E daí ele já... Calma cara! Esse aqui é um pigmento específico de controles. A Sony contratou muitos deles. E aí você faz tudo por você. É, porque tu sabe que esses botões aqui do analógico, eles são feitos com o nariz de cachorro, né? Então, pra fazer esse controle aqui, eles precisaram matar dois cachorros. Pra fazer aquele ali, ó, pega ali. Mais dois cachorros. Não, 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 pera aí. Mais cachorros. Tá vendo isso aqui? Essa carteira, 27 cachorros. Não, essa carteira aqui, ó, foi feita com o couro da mãe do Didi. Tá vendo isso aqui, Bruno? Tô vendo. Perle de baleia. Perle de baleia? Mataram uma baleia lá no Japão. Pra fazer uma baleia só. Na verdade, mataram a sua mãe. Só uma baleia. A mãe dele é uma grama. É, ou duas baleias ou a sua mãe. Aí escolher sua mãe. Uma mãe inteira pra... Escolha só. Olha o tamanho desse maluco aqui, mané, que vai te agarrar gostoso. Parece o Kratos de branco. E grande. E grande. É. Vou escolher esse aqui, esse Japinha aqui. Um cabelo de cuia. Cu? Entendi. Caraca, ele não sabe quem é o Ryu. É a viada, o bagulho é doido. Não, sabe isso. Obrigado. Entendi. Maluco diz que joga videogame. Ele não sabe quem é o Ryu. Não é questão de gostar ou não. É tipo, o cara não sabe quem é o Ryu. Nem o Zangief. Puta que pariu. E o Ryu é o cara que tem cabelo de cuia. É mesmo. O Kratos. Como não, cara? Ele faz assim, ó. É, mais ou menos isso mesmo. Se liga. Um chablau nele. É, tipo, bota a cabeça do cara no pau dele. Tu lembra aquele vídeo de gordinho? Aquele vídeo de gordinho com o maluco. Porra. Esse aqui bate? É, olha só. Caralho. Chupa meu pau, ó. Ai, que delícia. Porra. Chupa que teu pai ainda tomei nocauteiro, cara? O mundo é doido. Ó. Cara, eu não consigo nem bater, cara. É, rapaz. Tá roçando demais. Caraca, olha só. Não é tem quem não, cara. Eita, bolou. Bolou, bolou. Vai morrer escroto. Tu vai perder um bom trole. Só se jogar GTA. Caralho, acho que foi de perfect, eu acho. Essa foi meio rápida. Não, é. Isso que acontece, gente. Quando você tem só, né, 3 anos de videogame, que só tem o Playstation 4 e joga GTA. Só porque é o único jogo que você tem. Esse aqui dá um soquinho. É, esse aqui dá um bandão, ó. Cara, como é que você tá? Como é que faz isso, cara? Pega lá do outro lado da face. Bolou, cara. Ah, não fica tonto, não, Bruno. Eu não sei nem o que fazer. Eu acho que você vai morrer. É, eu também acho. Ó. Eu acho que deu um problema ali. Deu uma travada na tua coluna. Caralho, tu tomou dois perfects. Deu lag, cara. Deu uma travada ali na tua coluna, que eu acho que amanhã tu não vai conseguir levantar direito, não. É lag. Amanhã tu vai sentar ali na cama e nunca mais vai levantar. Cara, tomou dois perfects, viado. É lag. Caralho. Cara, o cara tem pila aqui, cara. É, o bagulho é doido. Ele depila todo o resto, sabe? É, só que assim. Já começou e já acabou. O Bruno... Olha lá, olha lá, olha lá. Tá, a gente não quero mais jogar Street Fighter com eles. Não tem a menor graça, mesmo. Dois perfects, nunca vi isso na minha vida.